Olá pessoal, aqui com você Erick Kadazin novamente e hoje eu vim trazer o card game K-Forge, The Calf of Anfors. Esse card game foi criado pelo Richard Garp, o mesmo criador do Magic the Gatorade e uma curiosidade muito interessante para ele. É um card game que não é necessariamente um card game colecionável, apesar dele poder ser, né? Você pode comprar vários decks e conseguir várias cartas. Só que um pequeno detalhe, os decks são personalizados com cartas personalizadas, quer dizer, o fundo de cada baralho é personalizado independente. Cada carta do deck vem escrito embaixo em qual deck ele pertence, então você não pode misturar as cartas de um deck com o outro. Então você vai ter apenas o seu deck, você compra ele e inicia-lo para jogar. Então aproveitando já a deixa sobre isso, vou fazer a batalha entre esses dois decks, onde eu considero o meu deck mesmo, esse daqui do personagem verde, e o roxo será praticamente o meu segundo deck, que no caso eu gostei bastante dele também, mas no caso eu gosto mais da mecânica e do nome desse deck, porque esse aqui é o Mr. H. Dautosnail, Sr. H. Dauto de nariz, sabe? Nariz Dautos, e esse aqui é aquele que fugiu do metagame. Curioso? Muito! Adorei! Então vamos lá, começar essa batalha. Como aqui vamos ter um determinado espaço, o meu espaço vai até aqui, então vamos lá. Cada centro de batalha vai ter a sua divisão aqui para a gente utilizar. Então desse lado vai ser esse daqui e esse daqui vai ser desse lado. Vai dar tudo certo. Então, Dautosnail desse lado e aquele que fugiu do metagame desse lado. Início das regras. Ambos jogadores em baralhos são baralhos, como todos os card games. E esses aqui são os Anchors, que são chamados como os avatares, os senhores do deck. Cada senhor do deck possui três arquétipos, que podem ser iguais, diferentes. São um total de cinco arquétipos, cinco arquétipos atuais desse card game. Cada um com uma característica determinada. No caso, esses dois decks têm uma característica interessante. Eles sincronizam em dois arquétipos, que no caso seria esse daqui, que chama, opa, Untamed. Sincronizam no Untamed e no Sacrum. Então, ambos deles vão ter Sacrum e Untamed. Esse daqui, no caso, o arquétipo que diferencia ele desse, é o Logos. E esse daqui, ele é pelo Brobnor. O que diferencia um do outro? O Untamed, ele... que é esse daqui? Ele são as criaturas mais radicais da floresta. Então, são as pessoas que estão livres nas florestas. O Sacrum, pelo que eu notei, são os cavaleiros da Ordem e da Justiça. E esse, o Logos, é o da confusão ou da fantasia. Então, esses daqui são os três arquétipos desse deck. Da mesma forma, eu já expliquei o Sacrum e o... E o Sacrum e o Untamed. E aqui nós temos o... Bob... 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 Bobnarr. Que ele é responsável pelo arquétipo, tipo, fogo, força, gigantes, causar dano, muita força. Então, aqui nós temos um deck voltado mais pro controle. Inclusive, com os três arquétipos muito ligados ao controle. E aqui nós temos um baralho de força. Vamos descer quem lado começa. Imbar pra cá. Par pra cá. Vamos jogar um dado pra tudo. Opa, parou lá embaixo. Então, ímpar. Se eu me confundir, desculpa. Então, ímpar, entendo que seja esse. Começou. Quem começa, compra as sete cartas. Então, comprando as sete cartas... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quem começa pode, no caso, utilizar a seguinte estratégia. Ele só pode descer uma carta no turno e descartar uma carta, pelo que eu entendi da regra até então. Neste caso, eu estou verificando o seguinte. Eu gosto de separar pelos arquétipos da mão. Então, nesse caso, eu tenho quatro desse arquétipo. Dois desse e dois desses. Então, eu tenho que ver quem vai ser interessante em eu iniciar. Eu acredito que seria interessante em eu iniciar pelo arquétipo do Sacrum. Então, quer dizer, eu vou ativar o Sacrum e só posso utilizar nesse turno e ativar cartas desse arquétipo nesse turno. Como é o primeiro turno, eu só posso colocar uma carta em jogo e descartar uma carta. Então, eu vou descartar esse daqui, que não vai ter utilidade para mim agora. E vou colocar essa carta em jogo. Quando eu coloco essa carta em jogo, eu termino o meu turno, porque eu não tenho nada que eu possa fazer fora isso. Então, ele vai... ele entra esse chamado Exaust, ele virado de lado. E daí, eu coloco ele na posição vertical, que ele volta de Exaust. E daí, eu compro até ter as seis cartas que eu tenho direito. Dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Compro uma carta. Novamente, se saiu mais uma carta desse arquétipo. Então, terminado o turno dele, vamos para o turno do... Aquele que fugiu do metagame. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo? Então, foi uma mão bem interessante, porque saíram. Apesar de os dois decks estarem bem embaralhados, saíram todos os arquétipos do Sacrum. Então, nesse caso, vamos ativar tudo que tem direito para esse arquétipo. Vamos ver. Então, ativo Sacrum. Sacrum está ativo. E é o arquétipo que eu vou utilizar agora. Vamos analisar agora as estratégias. Lógica em utilizar, porque eu não vou conseguir fazer um ataque agora. Então, mesmo assim, eu vou ativá-las por causa dos recursos. Então, vamos lá. Sacrum desce Sacrum, começou a brincadeira aqui. Então, eu vou descer daqui. E vou ganhar um token aqui. Vou utilizar essa outra carta. Ela ativa, e daí eu vou ganhar três, vou para quatro já recursos. Vou descer. Quando você jogar essa carta, você pode fazer com que as cartas vizinhas fiquem preparadas. Como não tem como fazer isso, só entrou em show. E vou continuar utilizando as cartas e utilizando os recursos. Então, quatro, cinco. Pode ver que eu não estou descartando as cartas. Estou ativando elas no campo. E mais essa daqui. Seis. Então, seis recursos guardados. E aqui vai ficar descarte. Essas duas cartas ficaram em jogo. E eu fiquei com essa em mãos. Vou tornar para cima, porque estou terminando o turno. Não pude fazer nada com a carta. E vou comprar as cartas no final do turno. Que vão ser um total de seis cartas. De cinco cartas. Já que eu tenho uma na mão, eu tenho que totalizar as três. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Ok. Vai sair mais criaturas aqui. E mais um Thumbed. Então, próximo turno, dois por dois por dois. Certo? Então, vamos lá. Próximo turno. Detalhe. Estamos da seguinte forma. Esses itens não tem muito o que utilizar nesse turno. E temos esses dois grandão. E esse daqui. Que pode ser utilizado e bem utilizado nesse turno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ativar o sacrum novamente. Para evitar que o oponente ganhe a chave. Quando você... A chave, ela é o objetivo do jogo. Você tem que juntar as três chaves. Esqueci de falar no começo, mas... Vamos lá. Tem que juntar três chaves. E essas três chaves vão ser uma de cada arquétipo. Fechadas as três chaves, você ganha o jogo. Então, nesse caso, eu estou descendo essa carta. Que faz com que todos os jogadores reduzam para cinco a quantidade. E eu vou adicionar um. Ele tem ali. Um para ele, que já criativou essa carta. Não tenho mais nenhuma outra carta do sacrum. Agora, eu estou com ele em jogo. Então, quer dizer... Como ele está em jogo... Os dois estão com essa criatura. Que legal. Eu posso atacar ele. Para tentar retirar a criatura dele. Mas, no caso, não vai ser legal. Porque os dois têm a mesma força e a mesma resistência. Então, nenhum dos dois vai derrubar ninguém. Então, eu vou fazer um efeito que se chama... Mineração. Então, eu vou virar ela. Ela vai me derrubar um recurso. Que vai aumentar o meu recurso aqui em dois. Então, eu tenho dois recursos. E ele tem cinco recursos do outro lado. Feito isso. Completo minha mão novamente. Ó. Agora começou a ficar interessante. Então, feito isso. Ativo. Levanto ele. E faço o turno. Turnador. Desse deck. Tem um dos duas cartas. Duas cartas. Duas cartas. Nesse caso. Eu vou ativar novamente. O sacrum. Porque eu tenho duas cartas interessantes do sacrum para jogar. Então, eu vou jogar. E esse aqui. Apesar do efeito dele não ser utilizado ainda. Vou descer ele em jogo. E vou utilizar esta carta aqui. E vai fazer com que ela esteja preparada para atacar. Todos os meus cavaleiros ganham mais um de ataque e taunt. Quer dizer, eles provocam. Eles provocam. Quer dizer, as criaturas que estiverem do lado que não tiverem taunt. Não podem ser atingidas. Nesse caso, eu vou estar fazendo um ataque. Com ele, já que eu capacitei ele aqui. Contra o sargento. Então, seis. Ele recebeu mais um de power por causa do round table. Então, ele vai ser seis de ataque. Contra o cargente Zéu. Que vai ser retirado. Então, aqui. Como ele tinha quatro de ataque. Ele tomou três de dano. Opa. Pega a caixinha de controle aqui. Tomou três de dano. Que equivale ao poder. Então, meu poder é cinco. Então, o dano é calculado dentro do poder. Quando o poder se torna zero. Ele perde poder. E vou aproveitar e utilizar essa carta. Para fazer uma mineração também. Então, vamos para seis itens. E o caixinha é preparado para conseguir a chave no próximo turno. Quatro cartas na mão. Compro mais duas. Um tummude. Com. E outra um tummude. Quer dizer, provavelmente. No próximo turno. Eu vou utilizar meu um tummude desse deck. Certo. As coisas parecem um pouco complicadas desse lado. Novamente. Porque o que acontece. Eu tenho um baita dragão aqui. Que eu não vou conseguir descer agora. Vou ter esses dois aqui. Que eles não vão conseguir fazer o serviço. Apesar de serem criaturas grandes. Então, vou ativar o arquétipo. De fogo. Como o outro não vai. Perfeito. Vou descartar o dragão. Que não vai ter utilidade nesse turno. Eu só posso descartar do arquétipo que eu ativei. E vou começar as jogadas. Vou descer esse daqui. Que vai fazer o oponente perder um de recurso. E esse aqui entra em jogo também. Virado. Só para preencher os campos da... Os campos. Então, eu perdi a criatura mais forte do deck. Porque não tem como utilizar ela. Ah! Quando o deck acaba. Eu posso embaralhar e ir de volta. Então, a criatura não foi toda perdida. Não peguei nenhum recurso por causa disso. E vou comprar. Até completar minhas seis cartas. Certo. Temos... Aqui nós temos umas cartas já de um Thamide. Destruir cada criatura. E você ganha Chai. Quer dizer, destruiria todas as criaturas do Anjo. Sacrifice e energia. E eu retorne uma carta da sua mão. Isso tem que ser quando você ativa uma carta que não seja do... Do... Do arquétipo dela em Omni. Pelo que eu entendi nas regras. E para cada... Para cada final do turno. Cada criatura que você colocar em jogo. Você... Ganha um... Um de recurso. Não tem como colocar bastantes criaturas nesse turno. Porque eu não tenho criaturas em um Thamide. No próximo turno. Então, nesse caso, eu vou levantar elas. E termina no segundo turno. Eu esqueci de levantar elas no final do turno, né? Então, era isso. Olha só. Não esqueçam disso. É importante levantar... No turno. Porque... As cartas entram levantadas no turno. Então, nesse turno. Aquele que fugiu no metagame vai ativar... O... Um Thamide. Um Thamide ativado. Não consegui fazer a chave no começo. Por causa de... Ele derrubou de novo a minha quantidade de... Mineração. Então, vamos lá. Começando com o Thamide. Com... Esse daqui. Ele vai estar aqui. Toda vez que uma criatura entrar em jogo... Você ganha um um de recurso. Nesse caso, vou colocar... Um nipos aqui. Para ganhar mais um recurso. De acordo com o meu colega. Como eles têm tanto. Esses dois aqui. Eles vão estar protegendo... Os meus dois... Amiguinhos do lado. Eu vou utilizar... Essa carta. Para curar... Três de... Dei três esse. E ganhar mais dois recursos. Então, um total de oito recursos. Uma pelo... Aqui. Da custo da carta. E outra pelo efeito da carta. E o meu cavaleiro vai estar curado. E essa. Eu não tenho nenhuma carta... Para buscar. Que seria na casa o único nipo. Apple. Que eu poderia pegar. No meu deck. Do descarto. Mas eu posso ativar a carta. Só para ganhar um recurso. Então, ele não restringe esse efeito. Então, eu vou a nove. De recursos. Se eu não puder fazer o que a carta fala. A regra diz que não tem problema. Então. Certo. Sobrando duas cartas. Vou comprar mais quatro cartas. Uma. Duas. Três. Quatro. Agora estamos com várias cartas de. Logos. Várias cartas de Logos. E. Criando cartas de. Uma carta de Entarmade. E outra de. Sacrum. Final do turno. Levanto essas criaturas. E. Vamos para o turno do oponente. Lembrando que ele está seis. Esse está cinco. Então, eles estão realmente grandes. Comparado até com esse. Eles estão maiores do que o. Os gigantes aqui. Então. A coisa está pegando fogo nesse jogo. É assim. Neste. Momento. Tenho várias cartas. De um dâmide. Que vão ter que me ajudar. E neste caso. Eu estou pensando. Vou utilizar. Essa sequência. Eu vou descer. Então. Ativo. Esse. Arquétipo. Lembrando que eu não vou poder utilizar eles para. Atacar ou fazer qualquer coisa. Já que o arquétipo ativado é o outro. Então. Eu só não posso utilizar o arquétipo. Então. E a primeira coisa que eu vou fazer. É descartar essa carta. Que mesmo que ela. Parece que vai me dar. Uma ajuda. Futuramente. Vou ativá-la. Vou ativá-la agora. E fazer o instante. Então. Ativo ela. E o que ela vai fazer? Vai destruir. Todas as criaturas. Destruindo todas as criaturas. Estirei até as minas. E arrasto o oponente. Evitando com que o oponente também. Faça alguma outra jogada. Daí eu ganhei uma coisa chamada. Shine 1. O que é o Shine 1? Quer dizer que no final do turno. Eu vou poder comprar. Apenas. Uma carta a menos. E eu não posso. Eu vou ficar. Para sempre. Comprando uma carta a menos. Já que eu ativo o meu Shine. É considerado cartas. Extremamente fortes. Que desequilibram o jogo. Então. Toda vez que eu ativo uma Shine. Você tem uma linha de Shine. Se eu subir para Shine 7. Se eu fazer 7 Shines. No jogo. Eu vou para 2. E assim vai subindo. E assim vai subindo. Relativamente. De 6 em 6. 6 em 6. No 7º subo de nível. Então vamos lá. Essas cartas vão ser utilizadas. No caso descartadas. E eu ganho mais um de. Vou a 3 aqui. E agora. Como eu ativei uma carta baseada em Shine. Eu vou comprar apenas 2 cartas. 1. 3 no caso. 3 cartas. Então. São cartas de. Começo de turno. Agora aconteceu uma coisa importante. Tenho 9. 9. Vou jogar ele para 3. E consegui minha primeira chave. Minha moedinha. E aqui. Quer dizer. Eu completei a primeira chave. Para. Conquista desse. Desse jogo. Então. Agora vou. Iniciar a parte de jogada. Vou. Analisar. Nesse caso. Eu vou. Iniciar. Esta rodada. Ativando. Logos. E em logos. Eu vou. Fazer. O seguinte. Começando. Descartando esta carta. Que não vai ter que dar nenhum. Começa. De 20 horas. Primeiro. Vou utilizar o. Artificio. Esta é uma carta engraçada. Ela tem uma habilidade. Que seria boa. Se fosse um barato baseado em artefatos. Mas como. Não é. É para ela também. Eu vou colocar nele. Que se chama upgrade. Quando eu coloco ele em jogo. Ele vai. Estunar. Exaltar. Exaltar. Esta criatura. Ele vai ganhar. Um. Estun. Está estunado. O. Estun. Funciona da seguinte forma. Ele vai. Ficar estunado. E daí. Ele. Vou ter que desestunar. No final do turno. Ele vai levantar. Daí. A próxima. Atividade. Que ele vai poder fazer. É só sair do stone. Então. Como ele vai ser de todas as. As casas. Ele vai poder. Ativar dessa forma. E vou fazer um. O segundo upgrade. Utilizando o meu. Phase shift. Que eu posso jogar uma carta. Que não seja de logos. Nesse turno. Muito interessante. Fazer essa parte. Então. Vou jogar aqui. Ele ganha mais um. De armadura. E tem um taunt. Então. Ele se tornou um de dois ataques. Um de defesa. E pode. E protege. As criaturas do lado. Terminei de fazer. Todas as jogadas. Ah. Ganhei um de recurso. Vou a quatro. Levanto ele. E apesar disso. Ele ainda está estunado. E compro. Quatro cartas. Uma. Duas. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Então. São seis cartas. Novamente na mão. E note novamente. Estamos com o ultimate. E. Locus. Vamos lá. Próximo turno. Nosso amigo do outro lado. Estourou tudo o que podia no último turno. Olha só. E não sabemos se ele. Se deu bem nessa brincadeira não. Isso não vai ser útil. Isso. Então vamos. Então vamos. Começar. Ativando a carta aqui. Vamos ativar. Sacro. Vou utilizar essa carta. Já que ela não vai fazer modificação nenhuma no jogo. Então só vai modificar que vai ganhar mais um de recurso. Vamos a quatro. Ninguém tem a seis ou mais. Mas o importante agora. De descer esses dois amiguinhos aqui. Sacro. Para aumentar o poder. Continuo com a penalidade do. Do. De ter utilizado o nosso. Nossa explosão ali. Então só posso comprar mais duas cartas. Mais três cartas. Não posso. Para ter um total de cinco. Duas. Três. Estamos com as cinco cartas. E eles voltam para as cinco. Certo turno. Do. Aquele que fugiu no metagame. Mais uma vez. Esse deck. Vamos utilizar. Ativar. Esse recurso aqui. Então vamos ativar. Um time de esse turno. Ativando um time de. Toda vez que eu. Que uma criatura entrar em jogo. Eu ganho um de recurso. Então vou. Descer. Toda vez que. Da final turno. Você ganha um para cada criatura. Que entrar em jogo. E eu vou descer. A meia criatura. Que é. A feiticeira. Que está protegida por ele. E vou ganhar um de recurso. Já que eu teve aquela carta. Cinco. Utilizei as duas cartas. O suficiente para o turno. E esse. Como ele é de todos os. Os clãs agora. Vou utilizar ele. Para ele desestunar. Então. Ele está desestunado. Então. No final do turno. Ele volta para cima. Volta para cima. Compro duas cartas. Uma. Duas. Ó. Dois equipamentos. E isso aí. Será que eu vou tirar o próximo turno. Vamos lá. Esses daqui. Só podem atacar. Esses daqui. Para depois atacar esse. Então. Eu não consegui. Consegui um de recurso. Olha só. Então. Vamos lá. Vamos ver o que vamos atar agora. Eu acredito que eu vou ativar. Esse recurso aqui. E daí eu posso. Utilizar melhor esse recurso aqui. Então vamos ativar o recurso do. Fogo. Do Bloor. 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 Esqueci. Então. Ativando esse recurso. Eu vou colocar. Ela. Esse deck card em jogo. E vou. Colocar. Esse equipamento aqui. E ganhar mais um. Que vou a cinco aqui. Não tendo mais o que fazer. Já que eu não posso utilizar eles. Levanto ele aqui. No caso. A minha ideia é que ele esteja. Ao lado desse daqui. Falta de espaço. Atrapalha um pouquinho. Mas vamos. Coordenando. Melhor. Comprar as duas cartas. Para o próximo turno. Dois. Olha. Vários. Um também. Realmente vai ser o que eu vou ativar. No próximo turno. Vamos. Ativar. Turno do. De aquele que. Fugiu no metagame. Aquele que fugiu. E do. Mr. Downsdale. Jogou. Aquele que fugiu no metagame. Vai fazer a jogada. Agora. Acredito. Vendo. Minha mão. É que eu vou ativar. Ativar este recurso. Vou ativar. As duas listes. Sacrum. Fazer o meu sacrum. Como ele é de todos os clãs. Ele vai poder fazer coisas. Neste turno. Então. Vamos utilizar. Enquanto esta criatura estiver no flan. Recebe mais dois. E vai utilizar. Vou fazer dois ou preguetes. Na mesma criatura. Para tornar. Esse bichinho. Literalmente. Grande. E eu vou atacar. Não. O outro tem que receber dois recursos. Cinco. Seis. Sete. E vou cavocar. Para ganhar mais um de recursos. Vou a oito. Feito isso. Vou comprar cartas. Vamos lá. Vou finalizar o turno. Ele levanta. Vou comprar. Uma, duas, três, quatro. Duas cartas. Que eu trezei no turno. Temmente. E sacrum. Então. Temos duas ontemeds. Três. Três cartas de. De logo. E vamos para o turno do meu oponente. Isso aqui ficou realmente grande. Ele está com armadura. Mais três de armadura. Mais quatro de armadura. E de ataque. Mais dois. Então ele tem mais dois. Ele está com quatro e quatro aqui. Então é uma boa defesa. Porque todo ataque tem que passar pelos quatro aqui. Então ele. Ele toma. Minuto e quatro. Toda vez que ele leva ataque. E a armadura mantém para cada ataque. Então. Isso está realmente grande. Em matéria de defesa. E quando ativar o untamed. Eu posso retornar cartas para a mão. Então vamos lá. Vamos analisar o que eu vou fazer agora. E eu posso pegar uma sacrum para. Para o próximo turno. Pensando nessa lógica de jogo. Então vamos lá. Vou utilizar essa carta. Ela vai causar. Um de dano a cada uma das minhas criaturas. 1, 2, 3. E daí. Eu posso dividir esse dano. Em qualquer. O dano causado. Em qualquer criatura. No caso. Eu vou colocar os três danos nessa criatura. Porque eu sei que o retorno de cartas para a mão. É algo muito poderoso. Então vou nocautear essa criatura. Com essa habilidade. Daí eu vou aproveitar. Ativar. Para curar uma das minhas criaturas. No caso. A mais forte. Porque eu quero manter ela aqui. E essa aqui está no tauntinho. Sem preocupação. Não vai. E isso aqui também está protegido pelo taunt. Então vou deixar esse. Carinha protegido. E vou retornar uma criatura da minha pilha de skate. Aqui eu vou retornar. Vou trazer uma criatura. Que no caso. Estou pensando em trazer um cavaleiro. Cavaleiro. Ou trago. Ah. Ganhei recursos. Ganhei recursos. Vezas. Seis. Seis. Sete. Subindo recursos. O que vai permitir eu fazer a chata no próximo turno. Neste deck. Então seguindo a lógica que eu tenho. Este tipo de cartas na mão. Vou manter para ampliar a minha gama de chances de ganhar. E depois eu ativo isso aqui. E utilizo estas cartas. Para fazer o. A coisa acontecer. Então vamos comprar as duas cartas. Não utilizei nenhuma. Porque eu estava em um taunt. Uma. Duas. Duas. Um taunt de novo. Agora uma criatura. Vou pensar futuramente em ativá-la. Se sobreviver. Agora. Aqui nesse turno. Tiro. Vamos lá dois. E recebo. Minha segunda chave. Duas chaves para. Meus amigos aqui. Desde aqui. Eu vou ativar. Logos. Porque eu tenho uma carta muito interessante. Eu vou ativar. Logos. Porque eu tenho uma carta muito interessante. dentro do Logos. Que é a seguinte. E aí. Durante esse turno. Cada vez que eu jogar uma carta. Eu posso comprar uma. Vou jogar outra carta. Eu posso comprar uma carta. Então eu vou ativar o Logos. E ativar isto aqui. Primeira coisa que eu vou dizer. No próximo turno. O oponente não pode jogar cartas. Não pode jogar ações de cartas. No próximo turno. As ações de cartas estão fora. Vou a três aqui. De recurso. E ainda compro uma carta. Ah. Maravilha. Então. Vou ativar esta carta. Eu posso jogar a carta do topo do meu deck. Eu vou a quatro de recurso. Porque ela está ali. E vou jogar a carta do topo do meu deck. E ela entra em jogo. Sem medo. Sem medo de ser feliz. Feito isto. Eu joguei aquela carta. Compro outra carta. E comprei outra carta. Desse tipo. Então eu vou ativá-la. Jogo aqui. Ele vai ganhar um stunzinho aqui. Básico. E se torna de todos os tipos. Stunzinho básico. Todos os tipos. Como joguei uma carta. Compro outra carta. Agora. É uma carta de untamento. Não vou poder jogar ela. Mas agora chegou. A hora do astro deste deck. Entrar para brincar. Vou jogar esta carta. Necessariamente. Deste lado. O que vai acontecer? Vou comprar uma carta. Porque eu joguei ela. Boa. Outra untamed. Que vai ser utilizada no próximo turno. Pelo jeito. Fazendo outro estrago. E esta carinha faz o seguinte. Quando eu lendo o jogo. Eu destruo. Uma criatura inimiga. Ou. Um. Destruo uma criatura inimiga. Ou um artefato inimigo. Depois. Eu vou. Estourar. Um meu. Só que. Um pequeno detalhe. Esta coisa não para de funcionar. Porque é um efeito. Desencadeado. Então. Eu vou poder fazer. Várias vezes. Este efeito. Até acabar. Até aparecer. Uma carta aqui. Que seja de logos. Se a carta não for de logos. Descartada. Ele vai continuar ativando o efeito. Considerando isso. Ativo ele. E a primeira coisa. O que eu vou fazer. É mirar. Neste carinha enorme. Que vai ser destruído. Feito isso. Eu destruo o meu artefato. Que ele não está funcionando para nada. Neste turno. Apresento a carta do topo. É uma carta de logos. Ela foi descartada. Então. Ele parou com o efeito. Mas. Mesmo assim. Ele fez um estraguinho. Porque eu tirei a criatura mais forte do oponente. Viro ele aqui. E ativo o efeito dele. Ativando o efeito dele. Eu vou minerar. E ganhar mais um recurso. E vou a 5 de recursos. Certo. Então eu levanto a galera aqui. Esse está estornado. 1, 2, 3, 4, 5. Compro mais uma carta. E é mais uma carta de logos. E já sabe que eu no próximo turno. Utilizarei minhas cartas de untamed. Neste deck. Aqui. Tivemos um prejuízo grande. Aquele cara que estava protegendo tudo aqui. Foi embora. E ficaram esses dois. Que apesar de grandes. Tem dificuldade de passar por eles. Por eles aqui tem 4 de defesa. 4 de ataque. E esses dois já estão com dano. 1 de dano. E agora. Vou ter que. Provavelmente. Curar umas detruses. E tem. Porque se ele causar 4 de dano. Vai passar só 2. E ele vai ficar com 2 aqui. Essas duas teriam que atacar. Para conseguir tirar esse daqui. Que está protegendo esses dois. E complica bastante. E só podem atacar uma vez por turno. Então. Complicou bastante. Neste caso. Eu vou ativar. Vou ativar. O Holy. O sacro. Para começar. A brincadeira. Neste caso. Uma coisa que eu estava notando. Que talvez seja possível. Mas eu ainda notei. Porque a ordem entre atacar e fazer as coisas. Pode ser alterada o tempo todo. Então. Eu vou fazer o seguinte. Vou. E quando a criatura. Estiver. Deparada. Pode atacar novamente. Então. Vou fazer o seguinte. Vou. Ativar. Secro. Só que ele não superevive o ataque. Ele não superevive o ataque. Eu não posso utilizar os dois ao mesmo tempo. Esse daqui não tem onde disse. Então. Não é forte. Complicou. Então vamos lá. Ativando. O D6 aqui. Você pode fazer. Um dos seus. Vizinhos. Ficar preparado. E lutar. No caso. Se eu fizer. Colocar ele aqui. Eu posso ativar. Ele para ficar preparado. E lutar. Porque faz assim. Você pode. Preparar. E lutar. Com. Com um dos seus. Criaturas vizinhas. Ele não especifica. Que se. Eu posso utilizar. Que seja. Seja de outra raza. Ele ativa isso. Então vamos lá. Ativo esse. E faço o ataque. Contra. Aqui. Ele está causando. Seis de dano. E está causando. Quatro de dano aqui. Aqui vai passar dois. Por causa da defesa. Quatro de dano. E aqui. Vai passar por todos os quatro. Ele vai assim. Feito isso. Ali ainda continua com. Eu não consigo. Passar por essa defesa. Mesmo com três. Não porque ele tem dois defesas. Vai diminuir ainda. Então. Ali está complicado. Para passar por aquela criatura. Então eu vou. Ah. E aqui. Detalhe. Foi no passado. Esse começo de junho. Eu ganhei uma chave aqui. E. Especialmente mais chaves. Isso é muito ruim. O que quiser. Para ganhar mais um recurso. Isso. O que é que traz. Ganhar jogos. Você esquece de jogar. E vou curar essa criatura. Vou a dois de dano. Ah. Tá. Ele causou dois de dano. Quando estiver atacando a criatura. Então ele causou dano suficiente. Para derrubar. Interessante. Agora que eu vi a habilidade. Feito isso. Ele caiu fora. E vai para o descarte. E feito isso. Esse daqui. Ele está aqui. Ele vai atacar o tubarão. Feito isso. Ele toma um de dano. E. Esse tubarãozinho chato. Vai embora. Não consigo mais nenhum recurso. Mas. Funcionou bem. O ataque. Diminuiu as chances. Daquele deck. Ganhar. Nesse turn. Com. Três cartas. Um. Um. Três. E os gigantes estão prontos. Para o próximo turn. Feito isso. Começamos aqui. Dá para ver que eu vou. Ativar. Um tummit. E. Para isso. Eu vou. Ativar um dos combos. Tentar ativar um dos combos. Do um tummit. Que depende. De uma carta. Estar aqui no descarte. Que é. Esse carinha aqui. De uma carta. Vamos ativar o combo. Do um tummit. Fazendo. O seguinte. E. Primeiro. Retorno uma criatura. Na minha pilha descarte. Para a melão. Retorno ele. Vou. A seis. Aqui já. Se ninguém parar. No próximo turn. Eu consigo. Minha última chave. Feito isso. Vou. Descer. Esse carinha. Aqui. Feito isso. Toda vez que uma outra criatura. Entrar em jogo. Eu ganho. Um. De recurso. Vou descer. O outro carinha. E ganhar um. De recurso. Ou a sete. Vou descer. Outra cartinha. Ou a oito. E vou descer. Minha pixie. Ou a nove. Dez. Onze. Onze. De recurso. Vamos lá. Onze. De recurso. Nesse turn. A não ser. Que ele quebre. Todos os meus recursos. Que eu vou. Conseguir vencer. No próximo turn. No começo do próximo turn. E vou comprar. Uma. Duas. Três. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Cinco cartas. E preciso. Inverter o deck aqui. Tudo que dá no escarque. Volta. Como deck. E esse aqui. Eu ativei ele. Desistir. Então ele desistir. Todo mundo volta pra cima. Pronto pra festa no próximo turn. Mesmo outro deck tendo muito mais força. Ele não consegue. Ter recursos. Pra passar. Pelo. Aquele que fugiu do metagame. Escolhendo todas as batalhas. Contra. Todos os meios. E. Até agora. Nada. Então vamos ver se. Consigo inverter. Esqueci de levantar isso no turno passado. Isso é costume de Magic. Tá. Porque todos os outros card games fazem isso. E esse aqui é o contrário. Tá. Então não esqueça de levantar a galera. No final do turno seu. Antes de ele ficar levando o Armiton. E o topo. Eu já teria me dado. Um armito por causa dele. Eu não tenho nenhuma carta. Para tirar recursos dele. Nem tirar as criaturas. Vamos adiantar. Então. Finalmente. Vai ser o seguinte. Entra em jogo. Estuna. Uma criatura do oponente. Vamos dizer que eu vou estudar. Estunar essa mocinha que é chata. Pra caramba. Nesse jogo. Você pode preparar e atacar com o vermelho. Com o vizinho. Então no caso eu poderia descer ele aqui. Preparar e lutar com o vizinho. Então. Poderia tirar os outros ali. E perderia as duas criaturas. E ainda. Tiraria as várias criaturas do oponente. Mas não resolveria nada. Mesmo que se eu. Buscasse recurso. Red e fight com uma criatura. Vamos ver. Descubro. Esse aqui que é de todos. E aqui vai pra quatro de dano. Quatro de dano. Aqui. Ataco. Por exemplo esse. E ele destrói. Sem tomar dano. Porque ele causa dois de dano antes. Faço de novo isso aqui. Preparo. Ele pra atacar novamente. Red e fight com alguém. Então. Preparo. E luto com. A pix. Por exemplo. Vamos tirar ela do campo. Já que essa está instumada. Ficaria só esses dois aqui. Só que assim. Mesmo. Não conseguiria. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Então vamos para o turno final. Onde. No começo do turno. Retiraria as três marcadoras. Iria cinco. E conseguiria. A última chave. E assim. Acaba o jogo. Com aquele. Que fugiu do metagame. Vencendo a partida. Espero que tenha gostado do jogo. E até a próxima. Ah. Quem curtiu. Dá um like. Quem não curtiu. Dá um like também. Inscreva-se no canal. Que eu vou. Continuar mostrando. Algumas coisas. Sobre esse card game. Tchau. 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 Tchau.